O Rio Grande Rural está no ar, um programa feito com muito carinho para você do campo ou da cidade que gosta do meio rural, da natureza e do trabalho do homem do campo. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. 6 de dezembro, dia do extensionista rural. Para celebrar a data, evento virtual reuniu entidades de assistência técnica e extensão rural de todo o Brasil. E nossa homenagem aos profissionais que trabalham para promover o desenvolvimento rural. Centenas de açudes estão sendo construídos em propriedades rurais do Rio Grande do Sul para amenizar o problema da estiagem, além de melhorar a produtividade das culturas irrigadas. Artesanato é a alternativa de socialização e fonte de renda para as famílias do Vale do Rio Pardo. O cultivo de banana na região de Santa Rosa e as formas de aproveitamento da fruta na culinária. Vamos aprender a fazer um bolo de banana sem glúten e sem lactose. Dia 6 de dezembro é comemorado o Dia do Extensionista Rural. Para celebrar a data, foi realizado um evento virtual transmitido pelo YouTube da Asbraer. Com o tema A Força Inovadora da Ater Pública, o webinar nacional mostrou o trabalho desenvolvido pelos extensionistas em todo o território brasileiro e celebrou a data dedicada a profissionais tão importantes para a difusão da agricultura familiar e do pequeno produtor. O evento contou com a participação de mais de 500 pessoas e teve apresentação de vídeos institucionais de todas as regiões do país e pronunciamentos dos presidentes das entidades de assistência técnica e extensão rural de todo o Brasil. Veja agora o vídeo produzido pelas equipes de comunicação das três instituições dos estados do sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Há mais de 60 anos, a assistência técnica e a extensão rural e social estão presentes nos três estados do sul do Brasil. O trabalho de Ateres, realizado no Paraná, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, alcança aproximadamente meio milhão de famílias. São crianças, jovens, adultos e idosos que vivem no espaço rural e contam com a assistência de mais de 2 mil extensionistas rurais. Os serviços de Ateres abrangem a educação, o acesso a políticas públicas e a garantia de direitos básicos, como alimentação de qualidade para a família rural. O público atendido nos três estados é diversificado. Agricultores e pecuaristas familiares, indígenas, pescadores artesanais, maricultores, quilombolas, mulheres, jovens rurais e assentados da reforma agrária. Este público produz e colabora para tornar os três estados do sul líderes nacionais na produção agropecuária. Juntos, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são os maiores produtores brasileiros de arroz, trigo, suínos, ostras, frango de corte, cebola, maçã, vinho, centeio, cevada, feijão e bicho da seda. Além de abastecer o mercado interno, parte de toda esta produção vai para o mercado internacional. A assistência técnica e a extensão rural e social do sul do país são importantes em todas as etapas. Na produção e na armazenagem, na agroindustrialização, na comercialização direta ou virtual e no apoio à organização dos agricultores em associações e cooperativas. Neste cenário, um dos segmentos que mais tem crescido é o da agroindustrialização de produtos da agricultura familiar. As agroindústrias familiares já passam de 7 mil nos três estados. Com a possibilidade de agregar valor e gerar renda, a agroindústria traz melhor qualidade de vida à família do campo. Desde que eu me comprometi a manter a produção da agroindústria aqui, a EMATER foi parceira das mais diversas formas, né? Seja no apoio técnico, prático ou por demais orientações. E com certeza, sem esse apoio, esse suporte da EMATER, muita coisa que eu construí nesses anos não teria sido possível. O IDR Paraná, a EPAGRE e a EMATER Rio Grande do Sul, ASCAR, estão preparados para oferecerem assessoramento em todas as etapas. Na construção do projeto técnico, na busca de financiamento, na oferta de cursos de boas práticas de fabricação, na gestão e na consolidação da marca, no mercado local e nacional. Ter esse apoio é fundamental para garantir que mais pessoas continuem no campo, garantindo a sucessão familiar. Como pais, a EPAGRE nos mostrou a importância da união entre pais e filhos. Para que as novas gerações permaneçam no campo e preservem o costume da família. Como mulher, a EPAGRE me ajudou a reconhecer o meu lugar e o meu valor na agricultura familiar. No mundo em que vivemos, está cada vez mais difícil o jovem permanecer no meio rural. A EPAGRE foi meu incentivo a ficar na agricultura. O começo sempre é difícil, até a gente pegar mercado, mas está indo bem. E vamos, queremos investir mais aqui. O sítio é um lugar muito tranquilo de se viver. Meu irmão trabalhou na cidade uma vez e ele falou assim, na cidade é complicado, então vamos nós ficar no sítio. Então a gente está investindo aqui para ficar aqui, né? Vamos morar aqui. Adriano é um dos mais de 60 mil jovens que recebem assistência técnica e social na região sul do país e que garantem que o campo continuará a desenvolver o futuro do Brasil com tecnologia, inovação e qualidade. E o presidente da EMATER, Geraldo Sandri, deixou um depoimento em homenagem ao Dia do Extensionista Rural. Olá amigos, estamos aqui hoje para uma comemoração muito importante. O Dia da Extensão Rural e o Dia do Extensionista Rural. Vejam que nós participamos durante este mês de um evento nacional em comemoração e em valorização a esta estratégia importante de desenvolvimento nacional e também aos profissionais que fazem este trabalho. Isso representa a valorização, a importância que os líderes nacionais estão dando neste momento à extensão rural como estratégia de desenvolvimento. Mas eu quero fazer alguns registros aqui. A extensão rural, um trabalho fundamental e importante para o desenvolvimento das comunidades e das famílias gaúchas. Temos aqui, através dessa extensão rural, através desse trabalho, fazendo com que a política pública chegue efetivamente até a última milha, até a comunidade, até o município. A Imater do Rio Grande do Sul tem uma capilaridade importante nos 497 municípios gaúchos. Eu diria que temos aqui na Imater do Estado a maior empresa em capilaridade e em propósito do Rio Grande do Sul. E, através disso, também valorizar os nossos extensionistas. Aqui, sim, a política pública só chega até a ponta se houver o comprometimento do extensionista rural. E ele se apresenta todos os dias. Este profissional tem o carinho, a confiança das comunidades. Ele representa uma liderança da extensão rural lá no seu município. Então, cabe-se reconhecimento a este profissional de extrema importância para o desenvolvimento do Estado. Então, parabéns, extensão rural. Parabéns, extensionista rural. E nós, como administradores da Imater do Rio Grande do Sul, temos, sim, a responsabilidade de dar as condições Parabéns para que este profissional possa exercer de uma forma muito tranquila e muito focada neste desenvolvimento. Parabéns, extensão rural. Parabéns, profissional da extensão rural. Fica o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, sabendo e tendo a segurança e a certeza de dizer que, efetivamente, a extensão rural e o nosso profissional promovem o desenvolvimento rural sustentável do Estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, parabéns e fica esse importante registro. E veja a seguir, centenas de açudes estão sendo construídos nas propriedades rurais para amenizar o problema da estiagem, além de melhorar a produtividade das culturas irrigadas. Artesanato é alternativa de socialização e fonte de renda para as famílias no Vale do Rio Pardo. A gente já volta.